Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, durante o início desta audição regimental, várias vezes referiu que se foi adaptando àquelas que eram as necessidades de uma situação única a cada momento. E deixo-lhe aqui um lamento, porque aliás ele já foi um bocadinho abordado na primeira ronda relativamente ao apoio de chefe sinal à família. A Sra. Ministra, como sabe, na semana passada, flexibilizaram algum dos apoios que já estavam a ser reclamados pelo Parlamento para as famílias, alargando o seu âmbito, no entanto, não tiveram em conta uma medida já aprovada pelo Parlamento e que era um clamor para que este apoio efetivamente chegasse como era necessário às famílias, este apoio excepcional. E, portanto, Sra. Ministra, ouvimos o Governo dizer constantemente que não deixa ninguém para trás e, permita-me dizer-lhe, dizendo que não deixa, mas deixando efetivamente muita gente para trás. E aqui voltou a fazer a mesma coisa e deixou muita gente para trás. Primeiro, e ainda está a tempo de alterar esta decisão, Sra. Ministra, era, importantíssimo que se tivesse em conta os rendimentos de 2019 e não os 2020 nas famílias para cálculo daquelas são as prestações, até porque, como sabemos, os rendimentos de 2020 estão altamente afetados pela situação de pandemia e não tem nada a ver com a normalidade, no caso, dos trabalhadores independentes. Isto também relativamente ao alargamento dos apoios às famílias até aos 12 anos, conforme foi aprovado por esta Assembleia. E, diga-se de passagem, até o Partido que apoia a Vossa Excelência não chumbou a medida, portanto, todo o Parlamento o exigiu. Gostava de perguntar primeiro, Sra. Ministra, porquê é que o Governo não teve em conta aquilo que é a vontade dos portugueses desta Assembleia, inclusive do Partido que a apoia, alargando aqueles que eram os apoios nos termos em que foram aprovados para esta Assembleia, porque a verdade é que, entretanto, desconfinaram precisamente aquelas famílias que a quem tinham que pagar. E isto é uma daquelas coincidências que nós sabemos que já assim seria e assim era esperado. Sra. Ministra, e finalmente gostava também que me respondesse a mais uma questão nestas matérias, que é aquilo que nos preocupa, quais foram as famílias, quantas famílias efetivamente foram apoiadas, a quem chegou este apoio, nomeadamente o complemento que já foi anunciado após o Conselho de Ministros. Muito obrigada.